Vamos ao Homem que Mordeu o Calo? Atenção que há uns sons. Estou de avisar agora de microfone aberto. Eu já sabia, meu amigo. Eu já sabia. Está tudo previsto. Muito bem. Vamos então a isto. E de este episódio, bicharada avária ao som de música no piano de um idoso. Gosto. Bom, vamos começar com uma história fascinante sobre vida animal. A história de um homem que foi a um restaurante de sushi jantar sem imaginar que acabaria por adotar um animal. Que animal, perguntam vocês, uma ténia de metro e meio? Não é preciso ir passear à rua. Diz-me só, adotou voluntariamente essa ténia? Não, não. Não, bem não. Não, não, não. Eu, tal como este homem, sou fã de sushi, mas isto não me convinha a nada. Até porque já tenho duas cadelas. Estão demasiados bichos. Mas sim, este tipo comeu sushi mal preparado. É verdade. Ténia, mas no porto é sapatilha. Um sapatilha. Sapatilha. Claro. Mas este tipo comeu sushi mal preparado e então passado um tempo começou a sentir, diz-lhe, algo dentro dele. Começou a sentir algo dentro dele? Sim. Ele disse que achou que era gás. Eu acho que deve ser horrível. É neste ponto da história que vos poupo a vocês e ao nosso auditório a explicação de como é que ele descobriu. Obrigado. Mas a verdade é esta. Era uma simpática Ténia de metro e meio. O tipo também que entre os humanos é considerado baixo. É aquele tipo que tens ao metro e meio. Ao nível de Ténias é gigante. Cuidado com esse sushi, pessoal. Bom. Despachado o assunto Ténia, vamos passar a algo mais bonito e poético, a histórias musicais encantadoras. É só dizer-te que daqui a pouco temos notícias com Ténia Paiva. Desagradável. 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 Desagradável para a Ténia. Mas é insistível. Tem mais de metro e meio. Esta notícia constitui o momento da manhã. Trata-se do caso fascinante do polícia de Mansfield, em Inglaterra, que foi chamado a averiguar um assalto a uma casa, a casa de um senhor de 93 anos. O senhor estava de rastro, estava em pânico. O polícia foi lá, tomou conta da ocorrência da maneira normal, como se espera que um polícia tome conta de uma destas ocorrências. E foi nessa altura que o polícia descobriu um piano na sala do idoso. E então, para dar uma alegria ao senhor, o polícia senta-se ao piano e oferece um extra ao senhor. Levou a cabo um mini-concerto para o idoso. Que ficou maravilhado. E a coisa foi registrada em telemóvel. Vamos ouvir. Estou ouvindo. Isto deve ser da idade e eu devo estar a ficar lamexas, mas fico maravilhado quando alguém faz uma coisa de sente e boa por outra pessoa. Uma coisa de sente e boa que nem sequer está prevista nas suas competências, não é? Isto é um extra. De bondade. Portanto, o polícia decidiu... Isto é o polícia a tocar. Para que honra o senhor? Espera aí que eu vou tocar aqui. Mas ele está na profissão errada, claramente. Pois é. Então a imagem é ótima porque está o senhor sentado no sofá a olhar para a polícia e ia mexer nas mãos como se estivesse a reger uma orquestra. E está deliciado com este concerto do polícia. Esta missão é espetacular. O idoso ficou feliz e esqueceu rapidamente o trauma do assalto. Isso é incrível. Estão bom. E a música continua nesta edição do Homem que Mordeu o Cão. Quem acompanha esta rubrica regularmente sabe que eu tenho um fraquinho por cães que falam, não é? Recordo aqui o lendário Husky que dizia... I love you! Era a micha, não é? Sim, sim, sim. Era exatamente micha. Era misca. Mish, misca. Acho que era. E chamada misca lambida. Não, não, não. Ai, meu Deus. É bom, é bom. Os irmãos eram os míscaros. Bom, outra coisa de que eu também gosto é de cães que cantam, não só que cantam, como também cujo gosto musical proporciona boas oportunidades de trocadilho. Veja-se o caso vindo de Inglaterra, desta border collie chamada Lily, que, descobriram os donos, adora cantar ao som de Jéssica Beatriz. Oi? Perdão, ao som de Someone Like You. Já percebem onde é que está aqui a oportunidade de trocadilho? É isso mesmo. Cadel. Cadel. Vamos ouvir. Ah, Rai Esparta, Cadel. Não, pois claro, talvez hoje. Ah. Oh, Margo, dizer que ela canta, como é que vai dizer isto? Eu só ouço a Adele. É. Está aí o cão, o Ivara. Lá está, disseste o verbo certo. O cão está aqui, está o Ivara. Mas coincide sempre com o Iú. Porque ela sofre com a Adele. É uma cadela, não é? Eu estou fascinado, não... Espera aí. Também tem aqui um pouco de... I will always love you, de Whitney Houston. Mas está calada, não está? Durante a Whitney Houston. Depois, porque eles testam várias canções. Mas percebem que, de facto, só com o Someone Like You é que a cadela canta. Canta, canta. Canta, canta. É isso, é isso, é isso. Eu estou fascinado com... Canta imenso. Ui, ui, como ela canta. Ui, como ela... Sim, sim, sim. Ui, como ela canta. Ui, como ela canta. Ui, como ela canta. Ui, como ela canta. Mas, pronto, eu estou fascinado com isto. Também com a trucadilha Cadel. Cadel, sim, sim. No fundo, tudo isto foi um pretexto para chegar a esse trucadilha. Foi magnífico. Porque esta pessoa não tem grande interesse. Mas foi soberbo ainda assim. O homem que mordeu o carro.